O Boi Manaus é uma festa típica realizada todos os anos para celebrar o aniversário da capital amazonense Se você é daqueles que não perde um dois pra lá, dois pra cá É importante ficar atento nas informações sobre as mudanças no trânsito e sistema de transporte coletivo O evento vai acontecer pelo quinto ano consecutivo no complexo turístico da Praia da Ponta Negra O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana disponibilizará 85 veículos do transporte coletivo Sendo 70 carros das 6 linhas que atendem o local e 15 veículos de suporte No dia 23, a operação dos ônibus que atendem a Ponta Negra seguirá até 1 hora da manhã E no dia 24, a frota será reforçada até meia-noite Desde o dia 15 do 10, a Avenida Coronel Teixeira, entre o trecho da rotatória do Tropical Hotel Até o edifício Aruba, no sentido Bairro Centro, está interditada para montagem do palco e preparativos da festa Esta interdição se estenderá até o dia 26, quando a estrutura será completamente desmontada O tráfego no sentido Bairro Centro está direcionado para o contrafluxo da via Já para quem utiliza o sentido Centro-Bairro, a Avenida Alaska será alternativa No quesito segurança, algumas normas serão adotadas nos dois dias de festa Menores de 12 anos só poderão entrar acompanhado dos pais ou responsáveis Não será permitido a entrada de pessoas portando arma de fogo, armas brancas e objetos cortantes ou perfurantes Também será proibido a entrada de guarda-chuvas com hastes metálicas, tubos de bandeiras, tubos em aerosol, como desodorantes, seringas, capacetes, entre outros objetos Quem sus pin underbar dizwartas pesquisasizada Quem é as M escuchas expressas Quem é as Suisses metálicas Quem é as Tuajas Brávulo, quem é as Tuajas Té Céu Pera Rico Staat É Retire Cuta